O presidente executivo do grupo Meta, Mark Zuckerberg, anunciou então nesta quarta-feira a demissão em massa de mais de 11 mil pessoas, o que representa aí praticamente 13% do quadro de funcionários. É o maior corte do grupo desde o início, desde o começo da sua história. Trata-se do segundo anúncio de demissões em massa entre as gigantes de tecnologia só neste mês. No dia 4, o Twitter demitiu metade dos cerca de 7.500 funcionários logo após a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo no ranking da Forbes. O lucro da companhia caiu pela metade no terceiro trimestre, ficou em 4,4 bilhões de dólares, uma queda de 52% em relação ao mesmo período de 2021. Os números foram divulgados em um contexto de estagnação do número de usuários e também pela redução da receita da companhia, com publicidade. Até o final do mês de setembro, o grupo Meta tinha aí pouco mais de 87 mil colaboradores. Inclusive, a gente falou aí do Elon Musk, daqui a pouquinho a gente vai atualizar mais informações aí de Elon Musk que desfez parte aí das suas ações também do grupo Tesla, trazendo uma grande surpresa para o mercado.